Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje vai ser um vídeo que eu criei um canal novo que é lá no ano passado. Que eu não contei, né? Dia 10 de 2021, né? Eu não lembro que eu não tirei uma carro e tá cheio de olho velha silva. Eu já quero já pra vocês se inscreverem lá pra eu chegar. Porque a gente já tá com três inscritos. Se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, com seus irmãos, com seus primos. Pra cada um da sua família. Que vocês gostam de mim, tá? Vai ter muito concordo no meu canal principal, né? Então, é isso. Um beijo, um abraço e fui.